Ui, bola de fogo, desviei. Se liga nessa cena. Palmer saqueador. Ué, gente, tá vivo ainda? Tá vivo, só não tinha me visto. Ok, alma capturada dessa aranha e o Palmer tá aqui. Acabamos com o gigante em duas flechas. Oi, oi, gente. Pra quem não me conhece, eu sou Isabelle Piso. E no episódio de hoje, episódio 200 de Skyrim aqui no canal. E eu já queria começar agradecendo a cada um de vocês. Todos os comentários que vocês deixam aqui. Os likes e a própria inscrição de vocês. É um apoio muito importante aqui pro canal. Pra que Pão Melão continue tendo a sua jornada. E que fizemos 200 episódios de Skyrim aqui. Eu já queria também falar que eu não imaginava. quando eu comecei a jornada aqui em Skyrim. Que eu produziria 200 episódios. Mas foi uma verdadeira aventura e uma verdadeira honra. Poder fazer esses 200 episódios aqui. Jogando pela primeira vez Skyrim. E no vídeo de hoje, vamos continuar aqui nessa saga. Atendendo a pedidos. Vamos no Vale Esquecido. Porém, antes de esquecermos disso, não vamos esquecer de vir aqui na nossa mansão de Winstead. Pegar aqueles rubis, aqueles paragons que ficaram no nosso baú. Aqui no nosso baúzinho, vamos ver. Aqui temos o modelo de perfeição diametista já. O Yul de Safira. Parece que ao total são 5. Então, vamos lá. Primeiramente, eu já tava esquecendo. Primeiramente não, né? A gente já passou dessa fase. Eu esqueci a nossa amiga, a Ela, pra trás no vídeo passado. Agora, achar onde foi vai ser difícil. Acho que era Carphol Austin. Bom, sombroso já apareceu aqui. Vamos tentar achar a mulher. Ó, tem uma bruxa arpinha ali. Ah, Dead Body. Eu acho que foi aqui mesmo. Ali é bonita. A Ela, minha querida, me desculpe. Siga-me. Isso aí. Bom que ela não ficou chateada. Agora sim, vamos para o Vale Esquecido. Vamos, Melandão Esquecido. Cheguei. Ah, esse local é sempre difícil, sempre confuso. Bom, vamos ver quais faltam. Com a ajuda da Wiki. Falta de diamante. E todas elas vamos conseguir enfrentando aquele gigante que parece o Karstagg, mas não é o Karstagg. Temos aqui um Paragorn de diamante que vamos encontrar na Caverna Glacial. Acho que é esse o nome. Glacial Crevis. Olhando aqui no mapa, vamos ver se aparece o nome. Caverna do Vale Esquecido. Acho que não é aqui. Não parece ser nessa região. Então vamos entrar aqui e ver. Vamos no Santuário do Esplendor. Ah, aqui também acredito que não seja. Pois aqui é o Santuário Interno e temos a Fenda Glacial. Ah, eu acho que é aqui nessa Fenda Glacial. Vamos nessa direção, então. Ah, ela toma cuidado com aqui, porque eu acho que você pode morrer na queda. Bom, o melão vai tornar-se etéreo. Uhul. Duque. Uh, já vejo Falmers. Pulei direto na casinha. E aí, minha amiga? Uh, armadura pesada aproveitou para aumentar para 57. Já matamos ele numa só? 5 de ouro e é isso. Ah, tem outro aqui. Eu não estava esperando você, meu cidadão. Isso aí. Granada impecável, 31 de ouro e uma flecha de ouço que é minha. Temos mais inimigos ali adiante. Uou. Vamos ver se tem alguma coisa aqui para a gente? Acho que não, hein? Infelizmente não. Vamos pegar os Falmers. Ui, bola de fogo. Desviei de você. Ela também desviou. Isso aqui está um pouco desviante demais. 13 de ouro, minha flecha, o cajado não pegarei. Por quê? Porque já tenho muitos cajados. Muitos cajados de bola de fogo. Isso aí. Mais uma alma capturada. Coração humano, orelha de Falmer, 9 de ouro e muito bom. Olha essa cena. Se liga nessa cena. A flecha está pousando no braço dele. Mas contou o kill. Aqui temos uma minério de mercúrio, ametista. Mais minério de mercúrio, esmeralda e mais ametista. A ela conseguiu nos seguir. Vamos ver se tem mais alguma coisa por aqui antes de ir embora. Uh, temos mais Falmers. Toma! Ah, ele colocou escudinho. Toma! Isso aí. Falmer de escudinho não é bem-vindo aqui. Para de se curar. Isso aí. Alma capturada. Bom que eu peguei muitas gemas da alma vazias para fazer isso. Uh, aqui temos pele de raposa, gemas da alma. Ó, que eu acabei de falar. Ou de cháu de algumas poções. E, ah, ela está sendo atacada. Ah, já matou. 17 de ouro. Não pegarei esses cajados, nem espadas, nem nada do tipo. E aqui temos 10 de ouro e vereno duradouro. E a minha flecha. Minha flecha é sempre bem linda. Ah, aqui temos um baúzinho com ametista. Ametista impecável. Granada e 22 de ouro. Aí ainda está parecendo que eu tenho inimigo, mas não vejo. Agora eu ouço o ataque. Achei você, minha querida. Toma. Mais uma alma capturada. Banco de imp, orelha de palmer, 9 de ouro, quer dizer, 8 de ouro e eu não vou pegar o cajado de raios. Aqui temos bico de falcão, penas de falcão. E a pele eu não consigo pegar. Tem cogumelo brilhante. Temos aqui pó de presa de mamute difícil de encontrar e pó de ossos. Há algumas poções. E é isso. Ainda estou vendo mais um inimigo, só não sei onde. Seguindo o mapa, ainda estamos longe do nosso local. E aqui temos veio de mercúrio, mas não pegarei. Não minerarei. Uh, minha flecha. Vejo muitas armadilhas, não pisa ela. Você vai pisar, né? Você vai pisar? Você não vai pisar. Isso aí. Vamos desviar da outra também? Vamos ver. Vem a ela. Vem. Com toda a fé e coragem que você tem. Isso aí. Ela não pisou. Conquista. Ela disse que temos problemas adiante, mas eu não vejo nada de problemático aqui, não. Só achei a fenda glacial. Acredito que vamos encontrá-la aqui. Inclusive com muitos falmers. Vamos aproveitar para ser um pouco furtivos? Abafar. Liga a furtividade. E o nosso arquinho da Hédrico. E de grito, eu vou deixar o desarmar. Que é bom contra aqueles com cajados. Já estou vendo falmer ali, mas parece um pouco longe demais. Aqui, pão melão não é Legolas. Vamos ver, vamos ver. Toma. Não. Vamos ver, vamos ver. Não se mova. Isso aí. Voltamos a ficar escondidas e acertamos dessa vez. Alma capturada. O outro parece confuso. Toma. Ah, erramos. Vamos tentar chegar um pouquinho mais perto. Ainda estamos sendo meio detectados. Agora ficamos escondidos. E esse falmer não para de andar de um lado para o outro. Fica parado, cidadão. Toma. Isso. Uh, caiu lá embaixo. Abafa. Bom, lá embaixo não parece ter nada. Vamos ver. Aqui temos 24 de ouro. Nossa, flecha. Eu já estou vendo outro falmer ali. Vamos lá, né? Toma. Ah, ele se moveu. Não, amigo. Volta para cá. Poxa. Ah, ele está voltando. Não, não vou embora. Eu vou ter que ir até ele. Uh, aqui temos um baú com 19 de ouro, poção de vigor e dois rubis. Vou ligar o abafar de novo. Abafa. Estou levemente detectada. Ah, tem um aqui atrás. Toma. Eu não sei como eu não estava completamente detectado e a Archearia aumentou para 76. Alma capturada. E aqui temos orelha de falmer, 4 de ouro, poção de cura menor, veneno duradouro fraco. E a minha flecha. Ok, o outro não está vendo. Não é possível, gente. Aqui temos 27 de ouro, veneno duradouro fraco, mais uma flecha minha e mais uma alma capturada. Vou aproveitar para já recarregar aqui o nosso arco. Bom, Melão está tão furtivo. Vamos abafar novamente. Ilusão aumentou para 73. Ah, o Melão vai subir de nível. Bom, a Ela está detectando problemas à frente. Ela é quase como um cão farejador. Já vou usar o abafar novamente. Não vejo Falmers por enquanto. Nem Chauros. Nem um gigante. E olha que é difícil não ver um gigante. A Ela, você está sendo furtiva? Que eu estou sendo furtivo. Ok, nada aqui. A não ser que isso seja uma armadilha. Uh, temos um belo baú aqui. Vamos ver. Ametista, ametista impecável, granada, 13 de ouro, poção de cura abundante e 10 flechas que não pegarei. Ninguém surgiu quando eu peguei esse baú. Ok. Isso não foi uma armadilha então. Safe. Abafa. Olha, já vejo ali um belo Falmer. Mas antes vamos abrir esse portão porque senão minha flecha pode ficar enterrada aqui. Tudo bom, cidadão? Fica parado. Não. Não se mova. A Ela, sai da frente. Não, mulher. Seja furtiva. FURTIVA! Ah, eu acertei a Ela, coitada. Bom, ela matou, entrou na frente. Me ajudou agora. Deixa eu pegar essa flecha aqui sua. Vou pegar essa flecha minha que eu tinha errado. E vamos ver se Falmer tem minério de pedra da lua, duas orelhas de Falmer, 23 de ouro e é isso. Lá embaixo parece ter coisas. Então, uuuh, mais uma flecha. Vou descer lá primeiro. Bom, daqui eu já vejo mais Falmers. Vamos ligar a furtividade com o nosso Abafar. Estou furtiva e você é a próxima vítima. Mentira, eu errei. Toma, agora sim. Não, tinha até começado a ceninha. Para, para, para. Agora sim. Ataque furtivo. E alma capturada. Desce, desce, desce. Desce, desce, desce. Desce, desce, desce. Quantas rampas? E desce, desce, desce. Pega o Falmer. Pintinho de ouro. Bom, aqui embaixo não parece ter nenhum tipo de baú ou tesouro, nem nada assim do tipo. Então vamos aqui. Vou ligar o Abafar. E ligar a furtividade. Vejo o Falmer boiando. Volta aqui, Falmer. Volta aqui. Vinte de ouro, seis flechas de ébano e é isso. Acho que essas seis são da ela. Não entra aqui não, miga. A água está gelada. Uh, gelado. Bom, aqui não tem nada. Então vamos seguir aqui a correnteza. Na verdade, contra a correnteza, né? Ok. Palmelão está nadador. Oh, eu vejo uma aranha aqui. Oh, volta aqui, aranha. Oh, naná. Volta aqui. Tem um Falmer ali também. Aranha, oh, naná. Mira de palmelão hoje está ruim, hein? Oh, o Falmer. É, não estou conseguindo acertar daqui, não. Uma cachoeira e eu vejo mais Falmer já adiante. Mas aqui não vai ter como usar o arco à distância. Vamos ter que usar pertinho. Mas não está me vendo? Nossa, eu estou tão furtiva assim. Turma! Duas orelhas de Falmer, oito de ouro, veneno duradouro. Não vou pegar o cajado e conseguimos mais uma alma. Vamos ver aqui um baúzinho com vinte de ouro, rubi impecável. E muito bom, ela ficou para trás. Vamos continuar. Bom, eu vejo um troll morto. Uh, afundamos. Sobe aqui. Tem Falmer morto e troll morto. Aqui temos carne humana e seis de ouro. Mais Falmers. E aqui temos gordura de troll e uma flecha Falmer que não pegarei. Bom, primeiro, acho que eu vou subir. Não, mentira. Vou ali pelo outro lado, só vou acabar com os Falmers primeiro. E aí, meu bem? Tudo bom? Mais uma alma capturada e duas orelhas de Falmer, vinte e cinco de ouro. Pode vampiro, porque será flecha de osso de dragão que é minha. Ah, temos mais dois ali, mas eu vou chegar mais perto. Abafa. E já estamos furtivos, vamos nos aproximar. E realmente a Ela ficou para trás. Ih, eles foram para outro lugar. Ah, depois eu volto então. Vamos seguir aqui nessa direção. Ok, Palmelão está nadando novamente. Para Vale Esquecido, aqui é a saída. Então vamos voltar. Porque ainda temos um gigante para encontrar. Rimou. Ó, já vejo que os Falmers voltaram. Já vou ligar o Abafá novamente, agora eles já estão mais perto. E eu estou furtivo. E furtividade aumentou para cinquenta e sete. Vamos lá, vamos lá. Toma. Isso aí. Ó, o outro percebeu que tem algo errado acontecendo. Só não sabe de onde vem o perigo. Uou, o Melão está aqui. Mas você não consegue me ver porque eu sou tão furtivo. Toma. Isso aí. Mais uma alma e um ataque furtivo. Aqui temos duas orelhas de Falmer, 14 de ouro. Capacete, essas coisas eu não vou pegar. Estamos conseguindo muitas orelhas de Falmer. O escudo também não pegarei. E aqui temos cauda de espada, cirodílica. Os efeitos são desconhecidos. Podemos provar. Orelha Falmer, 34 de ouro. Veneno duradouro fraco. Minha flecha. E é isso. Vamos aproveitar para já provar aquele peixe. Aqui. Danificar vigor, fortalecer restauração, medo e devastar saúde. Aqui temos um baúzinho com uma gasua, granada, oito de ouro, safir e um tônico de respiração da água. Na água. E vamos seguir adiante. Ai, eu tô vendo. Ah, pera. É a ela. Miga, como que você subiu aqui? A ela e seus segredos. Abafamos e vamos voltar à furtividade. Bom, se ela veio daqui de cima, provavelmente ela já acabou com todo mundo que tinha por aqui. É, ela já passou pelas armadilhas também. Me facilitou o serviço. Já vejo que a aranha tá morta. Aqui é a minha flecha que eu tinha errado. Falmer, saqueador. Ué, gente, tá vivo ainda? Tá vivo, só não tinha me visto. Ok, alma capturada dessa aranha e o Falmer tá aqui. Toma, Falmer. Mais uma, mais uma. Isso aí. O orelha de Falmer, sete de ouro e mais uma alma capturada. E aqui, dois venenos congelantes em minhas flechas. Outra que eu tinha perdido. Abafa novamente. E ilusão aumentou para 74. Já vejo mais Falmers. Só que eu estou sendo detectada agora. Ah, tem um ali atrás. São tantos os Falmers. Bom, por mais que eu esteja sendo detectada, ainda assim é um alvo fácil. Ah, apareceu como ataque furtivo. Então, eu acho que contou como furtividade. E a ela novamente sumiu. Gente, essa mulher, ela se perde. E aí, cidadão. Tudo bom? Oh, que bela cena. Mais um ataque furtivo e alma capturada. Vamos ver o que temos por aqui. Mais um baúzinho com ametista. Ametista impecável. Duas gasuas, doze de ouro e uma safira. Infelizmente, aquele Falmer caiu ali embaixo. Eu não vou buscar. Mais um Falmer com quatro de ouro, veneno fraco. E é isso. Ok, pão melão está começando a ficar perdido. Vamos aqui com esse baúzinho. Três gasuas, duas granadas, dezoito de ouro, poção de magia, dois rubis e as flechas não pegarei, mesmo sendo elficas. Tudo em ordem por aqui. Vamos seguir. Temos aqui uma passagem com mais uma armadilha. Uma flecha. Não, é certeza que a ela passou por aqui. Vamos abafar. Abafa. E já estamos furtivos novamente. Mas aqui já tem Falmer morto. E eu já coletei coisas. Então eu já passei por aqui. Agora, onde está o gigante? Galera, parece que eu dei uma pesquisada aqui. O gigante não fica necessariamente dentro da caverna. Ele fica perto da caverna. Mas não tem problema, porque realmente deu pra gente aumentar aqui bastante. Pegar bastante itens de Falmers. E foi divertido. Mas temos que voltar agora. E a ela ficou pra trás e eu espero que ela teletransporte comigo. Vamos para o Vale Esquecido. Ai, ó. A bonita apareceu juntinho comigo. Então, ó. Se você também está tentando achar, a gente vai chegar aqui perto da caverna. Só que vamos na direção oposta, pelo visto. Vamos encontrar aqui umas coisinhas. E aí? Ha, 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 ha. Ah, mas não pegou ela. Vamos vir aqui. Vem, 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 vem. Vem. Isso aí. Não pegou a armadilha. Ah, não, pessoal. Não é a direção oposta, não. Tá aqui a caverna. A gente vai subir. Vamos subir por aqui. Ó, mais uma armadilha. Tem como eu tirar? Uh, já tô vendo inimigo mais. Falmers, dessa vez eu não fui furtiva. Toma. Isso aí. Um já foi. Agora aquele ali. Aí já vai ser um pouquinho mais difícil. Passamos na armadilha, mas não tem problema. Por quê? Porque o Falmelão tanca a armadilha e a ela pegou meu kill. Peguei essa flecha, mas não deveria porque era Falmer. Vamos ver aqui. Orelha de Falmer, 3 ouros. E flecha de ossos de dragão que é minha. Subindo aqui. Orelha de Falmer, 30 de ouro. Vamos passar por aqui. Eu vou o Azau abafar porque eu já tô vendo o gigante. Pra ajudar, eu vou conjurar um Atronash. Vem, Atronash. Muito bem, estamos bem posicionados. Já vejo muitos Falmers depois pra coletar. E vamos, 1, 2, 3 e já. Uhul. Nossa, tirou quase que metade da vida dele. Toma. Acabamos com o gigante em duas flechas. E tivemos uma bela cena e uma alma capturada. Eu acho que o gigante deve acabar indo pra uma gema da alma grande. Bom, 32 de ouro aqui. Aqui temos orelha de Falmer, 28 de ouro, veneno fraco. Uhul, temos aqui um veio de mercúrio. E o nosso gigante com dedo de gigante, modelo de perfeição de diamante. Que era o que estávamos procurando. 107 de ouro, safira. Safira impecável e essa armadura e clava não pegarei. Aqui também temos um Chaurus com quitina de Chaurus. Esse caçador com antena e quitina. Parece que ele ainda tá voando, mas ele já tá morto. 20 de ouro nesse Falmer. Quitina de Chaurus aqui. E é isso. Muito bom. Bom, vamos voltar para o Vale Esquecido. Já estamos aqui, mas a gente teletransporta pra facilitar a vida. Agora vamos atrás do de Esmeralda. Já conseguimos de Safira, de Ametista e de Diamante. Parece que o de Esmeralda, ele fica nessa parte aqui da Resolução. Que seria esse aqui, o portal para o Santuário da Resolução. Vamos para lá. Ele não fica dentro de nenhum local também. Ele fica ao norte, subindo as montanhas. Fica no norte e indo para o oeste. Nordeste. Noroeste quer dizer. Então, vamos subir as montanhas. E creio que encontraremos mais Falmers. Vou ter que descer para subir. E aí, tem Falmer aqui? Tem Falmer aqui? Não. Ou eu já vim e já peguei. Mas eu vejo que temos inimigos por perto. Não temos mais. Orelha de Falmer, 10 de ouro e porção de sal. Ou ossos. Agora eu estou confusa sobre o que eu li. Aqui temos um belo baúzinho. Com 17 de ouro, rubi impecável, duas safiras e a armadura não pegarei. Vamos continuar subindo. Já vejo outro inimigo. Mas fomos detectados. Então, nem adianta. Bom que vai subir um pouco de armadura, talvez. Isso aí. Nem precisou. Mora Tapinela, orelha de Falmer, 32 de ouro, veneno duradouro e a minha flor. Flecha, muito obrigada. O outro está ali. Acho que ele já está morto. Já está morto. Mas ainda tem alguém atacando. Aqui temos 24 de ouro e minha flecha. Cadê o outro? Nossa, aquele ali atrás? Caramba, inimigo. Tu está longe, hein? É, eu acho que eu nem consigo pegar ele dali. Ah, ela está tentando. Ah, ela conseguiu. Mas ela está lá embaixo. O pomellão está aqui em cima. Uh, tem outro aqui. E aí, meu cidadão? Isso aí. Mas não morreu numa só. Ah, ele está se locomovendo. Um farmer glumluk. Ah, ele está recuperando a vida. Ih, agora morreu. Acho que foi culpa da ela, hein? Mas a alma foi capturada. Já vejo outro ali. Eu quero saber como que eu subo ali. Bom, olha só. Essa foi legal. Mais uma alma capturada. Uh, aqui temos a caverna da ladeira íngreme. Interessante. Bom, aqui chegamos nessa parte que é a ladeira íngreme. Mas eu não vou entrar aqui. Eu vou descer por aqui. Vamos seguir por aqui. Uh, já vejo mais um baú. Ah, não. É baú não. É que tem poção. Tem uma poção de magia também. Ovos de chauros também. Ó, muitos ovos de chauros. Vamos agora subir, subir. Continuar subindo, subindo. E aqui eu já vejo nosso belo gigante. Vamos lá, procedimento padrão. Abafa. Vamos conjurar um atronate. E vamos aproveitar para envenenar o arco. Depois, galera, eu vou fazer mais coisinhas. Muito bem, já envenenei. E agora, vamos lá. Ah, ela está junto comigo? Está aqui. Mas, gente, cadê o gigante? Ah, ele foi para lá. Está de costas. Vamos ver aqui. Vou usar o Abafar novamente, porque já acabou o tempinho e ele não parece muito feliz. Acho que ele viu todo mundo, mas aqui está que ele não me detectou. Então, vamos lá. Isso aí. Mais uma. Uh, errei. Aí, já foi. Nenhuma gema da alma do tamanho adequado, o que é triste. Mas, está tudo bem. Pegamos mais um gigante com dedo de gigante, esmeralda impecável, granada e o modelo de perfeição de esmeralda. 159 de ouro, pele de dente de sabre do vale, rubi, martelo de gigante. Guerra, Delmer, que não pegarei. E a espada Orchish, também não. Aqui temos mais Falmers, com escudo, também não pegarei. Orelha de Falmer e 4 de ouro. Nossa, a Tronete está ali, só passeando. Um Chaurus com Kitina de Chaurus. Esse também parece que está vivo, mas não está não. A metiça impecável, antena e Kitina de Chaurus. Muito bom. Achamos mais um. Ah, tem um Falmer aqui para trás. 29 de ouro. Orelha e veneno fraco. Vamos voltar no Vale Esquecido. E agora conseguimos o de esmeralda, de safira, de ametista e de diamante. Porém, uma coisa que eu estou um pouco confusa, é que eu lembro de ter pegado o de rubi. Que era justamente o primeiro que pegamos. Então eu vou voltar em casa, porque talvez tenha ficado em casa. Vamos para a mansão Windstead. É, realmente eu já peguei o de rubi. E só não está comigo. Também não está no baú. Ah, meu Deus. Onde foi parar esse negócio? Mas não tem problema também se perdermos ele. O dedo de gigante já brotou aqui novamente. Não tem problema também se perdermos ele. Por quê? Porque nós já pegamos o prêmio, que é justamente a parte do escudo de Aurel. Caso você não tenha visto o vídeo. Então ele já está completo. Só não sei onde foi parar. Agora sim, voltamos no Vale Esquecido para pegar nossos prêmios. Bom, tem uma plataforma especial aqui no Vale Esquecido. Que vai dar acesso para a gente colocar esses rubis. Talvez seja a mesma que eu já tenha usado. Parece que essa plataforma fica na parte da Resolução. Então vamos aqui no portal para o Santuário da Resolução novamente. Agora temos que ir pelo leste. E aí, Nirlor. E galera, pelo que eu estou vendo aqui, é realmente aquele mesmo que a gente usou da última vez. Então todos são usados no mesmo local. Vamos seguir a leste. Eu acho que eu vou pular aqui. Ele é só seguir naquela direção. Tornar-se etéreo. E jump. Isso aí, pomelão. A ela que fique para trás. Eu vou precisar pular de novo, então. Tornar-se etéreo. Jump. Uh! Meu Deus. Essa foi alta. A ela chegando pelo outro lado. Miga, como você foi aí? Ah, ela se teletransportou ali para cima. Esperta. Muito esperta. Mas não é aqui que precisamos ir. Eu acho que é ainda mais a leste. Infelizmente, ele não aparece aqui no mapa. Um esqueletinho coerto de ouro e pó de ossos. Eu sempre lembro de você. Ele fica seguindo aqui, mas eu acho que é pelo outro lado. Então vamos subir. Uh! Aranha. Eu já te matei da última vez. Ah, eu consegui errar. Mais uma na aranha. E suas aranhetes. Mais uma alma capturada e é isso. Uh! Achei que eu tinha matado ela. Ui! Isso aí. Agora sim. Veneno congelante. Minha flecha. Dois venenos congelantes e três flechas. E aqui? Veneno congelante e uma flecha. Saco de ovo com ovo de aranha. Muito bom. Vamos descer as escadas. E vamos seguir aqui na direção. Ih, mas pão melão estava enganado. Não é por aqui não? Talvez subindo aqui? Não, realmente. Uh! Temos aqui um troll. Me perdi, mas achei um troll. Toma. Isso aí. Alma capturada. E gordura de troll. Duas flechas. E esse anel de prata é bem-vindo. Volto aqui. Uh! Olha só que temos um cervo do vale. Vou pegar a pele dele. Tadinho. Voltei aqui subindo essas escadinhas. E vamos seguir por aqui. Ah, ali está a caverna. Agora sim, encontramos aqui. Ah! O negocinho que tínhamos perdido. Ele está aqui. Vou pegar ele de volta. Aqui, modelo de perfeição de rubi adicionado. Eu não perdi. Eu deixei ele aqui. Foi tudo planejado desde o início. E agora podemos colocar os outros. No caso, o de rubi nós já usamos. Então eu vou colocar agora o de ametista. Cada um dá numa localidade completamente diferente. Vamos para o portal da Gruta Darkfall. Eu não sei. É se essas dungeons são muito longas. Aqui temos elixir do tiro certeiro. E uma arca com ametista impecável. Manuscrits da Harmonia. 25 de ouro. Poção de saúde abundante. E poção do curandeiro. Mais fogumelos brilhantes. E pessoal, para esse vídeo não ficar muito longo. Vamos no próximo vídeo abrir todos os portais aqui que conseguimos com os nossos Paragornos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.